E aí pessoal beleza então trazendo mais uma novidade aqui do update set que é o novo sistema de minimap que agora ele tem uma forma circular e também tem algumas funcionalidades como vocês podem ver dá pra ver mobs e também dá pra ver é usuários como também NPCs parece aqui pra vocês dar uma olhadinha como tá é ele também tem algumas funcionalidades que eu coloquei aqui ó dá pra ver NPC como vocês podem ver também tem algumas funcionalidades como também você pode mover pra qualquer canto da sua tela é então vamos lá é vou mostrar um pouco das funcionalidades é a primeira funcionalidade que eu quero mostrar é o 3d 3d dele é simples você clica usa você clica de novo câmera volta trava ele fica um pra você mexer em off depois segundo essas opções aqui que é pra você aumentar e reduzir o zoom do minimap aqui eu coloquei também o menu pra abrir por aqui e também o painel de seleção de server é e também tem uma opção nova que eu coloquei que eu queria mostrar vocês com relação a quem gosta de pvp essa galera aí que gosta de utilizar o controle então muitos sabem que quando a gente tá curtindo pvp é a gente tem que segurar o controle pra pra que ative o sistema e você tenha o alvo do outro personagem certo? porém nessa opção aqui agora ao apertar aqui o personagem já fica com o alvo e aí o ctrl fica automaticamente ativo e você pode matar o personagem qualquer personagem independente vale lembrar que pecar não tem isso eu pecar só você colocar já fica mas aqui nesse caso não precisa segurar a contra como você pode ver aí depois que você apertar lá de novo aí ele volta ao estado normal bom minha gente é isso que eu queria mostrar a vocês espero que tenham gostado em breve mais novidades valeu